Nós estamos aqui na aldeia de Cacuene. Cacuene acolhe hoje 400 crianças pela Fraternidade Sem Fronteiras. E nós estamos aqui. A gente pode ver aqui o poço que tinha água meio barrenta e eles tiravam a água daqui. Agora nós recebemos um presente que chegou para a gente de um doador brasileiro, que está logo ali na frente um novo poço de captação de água. Então foi cavado aqui, instalado ali, está cheio de crianças ali na frente. Esse poço aqui é uma região muito árida, muito seca. E a gente vai mostrando aqui esse novo poço que foi doado por um brasileiro em parceria com a Reencontro. É também uma parceira da Fraternidade Sem Fronteiras que em parceria conosco aqui abriram esse poço de água. Águinha Mineral. E além desse poço que está aqui em Cacuene, lá na outra aldeia, Museng, tem um outro poço também que foi doado pelo mesmo parceiro pela Reencontro. Na verdade, a outra aldeia, o outro centro de acolhimento abriga 500 crianças. Então, essa parceria feita com a Reencontro e a doação desses dois poços atende 900 crianças em situação vulnerável aqui em Moçambique.